Esse foi o contexto da pregação do irmão Elgin. E diante dessa palavra, o irmão Elgin indagava a mocidade. Quem a mocidade estava acompanhando nas redes sociais? O que eles estavam assistindo? Quem estava em sua sala, em seus sofás, falando da Bíblia? Quais grupos bíblicos eles estavam? Será que eles estavam sendo contaminados com filosofias e ensinos deturpados? Aquele músico que tocava já não toca mais? Aquela organista que tocava na igreja já não toca mais? Porque estão ouvindo ventos de doutrinas que estão nos afastando da fé. E quando a pessoa foi me contando o contexto dessa pregação, imediatamente eu entendi o contexto da palavra. Porque essa pregação do irmão Elgin durou 30 minutos. O crítico da CCB, se acha o erudito bíblico, colocou 5 minutos de pregação. Por que ele não colocou a pregação inteira? Se o irmão Elgin tivesse pregado contra o estudo da Bíblia, realmente eu ficaria revoltado com ele. Mas as pessoas que me relataram que estavam presentes nesse culto, disseram que a pregação estava voltada ao que está acontecendo na CCB. Tem pessoas que foram do ministério da CCB, estão dentro da CCB, porém estão dando estudos e ensinos bíblicos nas casas e também em grandes salões, direcionando as pessoas de dentro da CCB a saírem da congregação cristã e irem para essas igrejas reformadas como a presbiteriana e a igreja batista. Essas pessoas ainda estão na CCB. Esse cidadão e mais a sua turma. Estão tirando as pessoas da congregação cristã no Brasil. Esse é o espírito do diabo.